Essa é minha aventura no modo hardcore Cada passo que eu dou pode ser o meu último Essa é minha aventura no modo hardcore Cada passo que eu dou pode ser o meu último Eu vou jogar no modo hardcore Onde a vida é única e o nível é absurdo Então vou tomar cuidado porque se eu morrer eu vou perder tudo Então vou minerar para sobreviver Porque sem espada nesse mundo eu não sei se eu vivo Mas eu sou o Lopers, então eu sobrevivo Vou matar mais de um milhão de monstros Eu sou muito bom e é isso que eu sei Mas tem uma coisa que eu não entendo Como eu tô com fome e só acabei de nascer Essa é minha aventura no modo hardcore Cada passo que eu dou pode ser o meu último Essa é minha aventura no modo hardcore Cada passo que eu dou pode ser o meu último E eu enfrento cada desafio com muita determinação Porque no modo hardcore lutar é minha única opção Por isso então eu vou vencer E sobreviver o máximo que eu puder Venham zumbis que hoje eu não vou perder Acho mais fácil eu dar no pé Foi cercado por zumbis Se eu morrer vou perder tudo Tchau 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 Tchau